No ano que os heróis se enfrentaram em Guerra Civil e Batman vs Superman, adivinha qual estúdio ganhou a briga nas bilheterias? Também vamos falar de um rumor de Blade Runner 2049 e um mod para jogar em Liberty City em GTA V. Eu sou a Mel e esse é o Breaking Nerd News. Liberty City de GTA IV será um cenário jogável em GTA V. Se você já explorou mil vezes Los Santos, vai ter mais um motivo para continuar jogando GTA V, principalmente para quem já curtiu outros jogos da franquia. Liberty City vai estar disponível com um mod que está sendo feito desde 2015, mas apenas a versão para PC. Por questões legais, você vai precisar ter o GTA IV instalado na sua biblioteca de jogos, além, é claro, do GTA V. Ah, e não vai ser possível jogar os modos online de GTA V com esse mod instalado. Liberty City está presente no GTA I, III e IV e o mod ainda não tem data de lançamento. Nos Estados Unidos, a Disney garantiu as primeiras posições no ranking de bilheteria em 2016 com Capitão América, Guerra Civil, Procurando Dory e Rogue One. Não é à toa que pela primeira vez a Disney, que também retém os direitos da Marvel, faturou mais de 7 bilhões de dólares em um único ano. Já que no Brasil o ranking é um pouquinho diferente. A Warner assumiu o segundo lugar com Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e o terceiro lugar com Esquadrão Suicida. Mas em primeiro lugar, adivinha? Deu Marvel de novo. Também com Capitão América, Guerra Civil, que faturou 143 milhões de reais em bilheteria. Ainda sobre a lista brasileira, em quarto lugar a gente tem a produção nacional Os Dez Mandamentos, que faturou 116 milhões de reais. O filme está bem à frente de Deadpool com 81 milhões, Doutor Estranho e X-Men Apocalipse. O Brasil sempre surpreende, né? Um dos replicantes do primeiro filme de Blade Runner deve aparecer na sequência. Mas é certo que a tecnologia usada vai ser a mesma que a gente viu em Rogue One para reviver o Peter Cushing e deixar o Arnold Schwarzenegger mais novo em Exterminador do Futuro Gênesis. As opções são Roy Batty, Priest ou Rachel, mas a gente só vai saber mesmo em outubro desse ano. Qual personagem de Blade Runner você gostaria de ver na sequência? Deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal e até amanhã!